João, capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de João. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Gênesis, capítulo 1. Se você não sabe onde está Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Sempre tem que imaginar que tem alguém que está aqui pela primeira vez. Amém? Diz assim, se achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Baixa a vossa cabeça. Senhor, te louvamos. Engrandecemos a ti, ó Pai. Agradecemos por já sentir a tua presença neste lugar. Agradecemos, Senhor, porque este é o lugar que nós nos esvaziamos de nós mesmos. E damos espaço para o teu Santo Espírito trabalhar em nós. Por isso eu te peço, Senhor, fala de uma forma toda especial com a tua igreja. Porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Se você lembra dos seus anos de escola. Aqui ainda existem muitos que estão na escola. Aqui nos Estados Unidos nós chamamos de no período da high school, no Brasil, colegial ou segundo grau. Dependendo da parte do Brasil que você é. Você com certeza, você vai lembrar que você foi ensinado. Uma teoria de um homem chamado Darwin. Ou em português, Darwin. Você vai lembrar que a escola, por ser lycra, a escola, ela implantou o ensino na sua mente e na mente dos nossos filhos. De que o ser humano veio de um macaco. E antes dos seres humanos virem do macaco, antes dos macacos serem criados, houve-se um negócio chamado, aonde ele criou, a teoria do evolucionismo, ou da evolução. Então, o meu filho, quando ele entrou na nona série, eu fui no open house. E uma professora me chamou a atenção. Uma porque o sobrenome dela era Source, que é o nosso sobrenome. E outra porque no meio da apresentação, cada professor tinha mais ou menos, se eu não me engano, era 10, 15 minutos para fazer a apresentação para os pais dos alunos. Ela disse, ela falou de uma forma bem clara para os pais. E eu achei bem ousada ela, pelo mundo que nós vivemos hoje, porque isso foi apenas dois anos atrás. Ela falou bem ousada, ela falou, eu sou evangélica. Eu não acredito na evolução, mas eu sou obrigada a ensinar. Então, o mundo que nós vivemos hoje, o mundo que você vive hoje, se você não aprendeu isso, os seus filhos estão sendo implantados. Uma teoria de que houve-se uma grande explosão na atmosfera, quando antes não existia nada. E do esse existir nada, houve-se então milhões e milhões de anos, onde micro-organismos se formaram em organismos maiores, e de organismos maiores, se tornaram células, de células começaram a se juntar. Eu não sou grande em ciência, mas de células eles se juntaram e se formaram, começaram a formar organismos. E de organismo eles começaram a se formar entre onde hoje é acreditado, toda a raça, não só humana, mas toda a raça animal. E assim os seus filhos é ensinado, e assim alguns dos seus filhos são indoutrinados, e assim alguns dos seus filhos acabam tendo a sua fé colocada em balança. E muitas das vezes, onde os nossos filhos, os seus filhos, nossos filhos, muitas das vezes começam a criar em suas mentes questões onde muitos daqueles que até cresceram no lar evangélico, começam a ter dúvida daquilo que eles foram ensinados desde pequeno, do que é Deus, do que Deus fez e do que Deus continua fazendo. Então, este é um ensino que é implantado na mente de vários e vários seres humanos, de que você é simplesmente um acaso. Mas nessa manhã, creio eu que a palavra do Senhor veio para nos trazer clareza daquilo que a verdade é. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós acabamos de ler dois versículos que, na realidade, parece, se você perceber, parece que está falando completamente a mesma coisa, só que um foi escrito por Moisés, aproximadamente, 3.500 anos antes de João, aproximadamente. Ele escreve dizendo que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. No hebraico, Deus está escrito como o Elohim. Nós cantamos essa manhã que Deus tem todo o poder. Aquele que tem o poder em suas mãos. Elohim, na realidade, quer dizer, aquele único, verdadeiro, que possui todo o poder. E que, dentro daquele que tem todo o poder, é criado o poder dentro dele mesmo. Então, na Bíblia, na Bíblia hebraica, que está dentro do Pentateuco, na Bíblia hebraica, diz assim, no princípio, Elohim, barra, criou. O que quer dizer? Quando existia absolutamente nada, Deus falou para existir. Eu não vou correr, não, que eu tenho meia hora. Eu quero que a igreja entende. Eu gostaria que o Caio viesse aqui na frente. Na terça-feira, o Marquinho falou que ele estava incorporando para o Estudente. Mas, na realidade, eu lembrei, quando o Marquinho disse isso, pastor, eu lembrei de quando ele pregou em novembro, se eu não me engano, Marquinho, você pregou em novembro, que você falou ontem lá em casa, numa terça-feira, que nós somos produto do nosso ambiente. Então, se nós somos produto do nosso ambiente, é muito favoroso nós imitarmos o nosso pastor. Então, eu estou imitando o meu pastor nesse momento. O Caio não sabia. Eu gostaria que você pegasse esse cinza e tentasse fazer alguma coisa com ele. Porque nós acabamos de ler, no princípio, criou Deus. Aquele que tem todo o poder, criou do nada e fez com que ele viesse a existir. Só que a teoria de Darwin diz que houve-se um grande Big Bang, uma grande explosão na atmosfera. E, por causa dessa grande explosão na atmosfera, criou-se um organismo, um micro-organismo. Nesse micro-organismo, foi criado algo que se tornou, em milhões e milhões de anos depois, o que hoje, eventualmente, seria os seres humanos. Então, eu gostaria de saber do Caio se ele consegue formar alguma coisa com isso. Não, eu não consigo. Por que não? Porque ele não está. Então, Caio não consegue fazer formação de nada ou criar nada de algo que não tem formação. Sem contar que Caio está tentando fazer algo com algo que já existe. Então, abra esse outro e forma qualquer coisa que você quiser. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Existe grande exemplo já teológico dentro de um versículo. Porque, no princípio, onde não existia nada, criou-se Deus, os céus e a terra. Nós precisamos parar de querer sair correndo, desesperado, porque eu fiz um propósito, eu tenho que ler cinco capítulos por dia e nós esquecemos que Deus está falando no primeiro versículo. Por isso que, quando eu faço discipulado, ou terça-feira, terça-feira, uma das pessoas discipulada falou, mas quantos versículos ou quantos capítulos eu preciso ler por dia? Eu falei, você precisa ler o suficiente para Deus falar com você. Seja um versículo, seja dez versículos, seja um capítulo, seja dois capítulos, seja cinco capítulos. Você precisa se aprofundar em quanto Deus fala com você. Aí a pessoa disse assim para mim, mas como é que eu sei? Eu falei, você faça uma oração. Fala, Senhor, me ajuda a compreender e traz a revelação da Tua Palavra na minha vida. Então, no princípio, irmãos, criou Deus, os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra daquilo que não existia. Só que, dentro desse bará, o pastor Henrique é teólogo, então a pronunciação dele seria bem melhor do que a minha. Bará quer dizer que aquilo que não existia teve que vir a existir. Os irmãos sabem por quê? Porque no hebraico quer dizer que aquilo que não existia foi obrigado a existir porque Deus quis que existisse. Você não consegue formar algo melhor? Tem mais massinha lá. Eu comprei quatro para você formar o que você quiser. Então, tudo aquilo que precisou vir a existir não veio existir por acaso. No hebraico quer dizer que Deus foi voluntariamente gracioso. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu precisei... Por isso que eu falei que eu acho que Deus não permitiu que eu pregasse antes que eu tive outras oportunidades de pregar. Não foi falta de oportunidade. Foi porque eu precisava compreender aquilo que Deus queria passar para a igreja. Então, existe um imperativo que é quando alguém fala e outra pessoa precisa conduzir, precisa fazer. Eu falei, agora o Caio está fazendo. Isso aí no imperativo. Só que, quando Deus falou para vir a existir, não foi no imperativo, porque não existia nada. Então, quando Deus falou, foi no voluntário. Isso quer dizer, a vontade explícita daquele que tem todo o poder, quando falou, foi obrigado a existir. Parar para pensar nisso. Foi a vontade permissiva de Deus que viesse a existir tudo o que não existe. Irmãos, essa mensagem, vou ser sincero, é muito simples. É extremamente simples. Mas é uma coisa que nós esquecemos por causa do dia a dia, por causa das dificuldades, por causa dos ensinos malignos. Quando eu tenho a oportunidade de levar meu filho à escola, eu coloco a mão no ombro dele porque eu estou dirigindo, ou quando dá, eu coloco na cabeça e eu oro por ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que existe o mal, existe o maligno e existem os ensinos do maligno que vêm sobre os nossos filhos. E muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, vem sobre as nossas vidas e nós começamos a imaginar, começamos a pensar. Ontem a minha esposa foi desafiada, via texto, através de uma, vou dizer assim, uma ex-colega, uma ex-amiga, dizendo, eu estou com saudade de você, eu estou com saudade de ir à igreja, eu estou com vontade de ir à igreja, mas tem um problema. Aí ela mandou para mim, porque foi tudo em inglês, e ela não entendeu direito. Tem um problema. Eu não aceito que a sua igreja não aceita homossexuais. E eu quero saber se a sua igreja já mudou de ideia. Porque se a sua igreja mudou de ideia, eu vou voltar, porque eu tenho muita saudade de ouvir o pastor Denis pregar. Mas eu não consigo me encaixar com vocês, porque vocês não amam os homossexuais. ela mandou para mim, eu falei assim, não responde não. Não responde não, que eu vou precisar de tempo. Porque no inglês, eu ia ajudar ela. Eu vou precisar de tempo. Porque na realidade, irmãos, dá vontade de você dar uma rasteira e acabou. Mas não é por força e nem por violência. Pelo Espírito Santo de Deus. Mas se nós não tomamos cuidado, irmão, a gente começa a ir nessa onda. A gente começa a ir nessa onda. Há muitos anos atrás, a Hollywood fez um filme chamado Ocean Eleven, se eu não me engano. É, depois fizeram Ocean Twelve. Onde vários amigos, na realidade, eram vários atores super famosos. Eram ladrões, bandidos. E dentro daquele filme, eles vão esquematizando para eles roubarem um cassino. E você começa a ficar tão entrelado no filme, que você começa a desejar que eles consigam roubar o cassino. E quando você vai ver que eles roubam, se eu não me engano, eles roubam, não lembro direito. Tem mais de 10 anos de filme. E se eu não me engano, eles roubam no final e você fica até alegre que eles conseguiram roubar. E você se celebra com os caras, não percebendo que é uma lavagem cerebral que Satanás está fazendo nas nossas vidas e nas nossas casas. Por isso que Deus foi explícito com Moisés e falou, eu, o Elohim, criei do nada através do Barra e fiz existir pela minha vontade, aquilo que não existia teve que ser criado. teve que existir. Aí no versículo 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, só para deixar bem claro, nós não sabemos, não existe teólogo nenhum que saiba de quando foi do versículo 1 ao versículo 2. Pergunta o pastor Henrique. Pergunta o pastor Denis. Ninguém pode afirmar quanto tempo demorou entre versículo 1 e versículo 2. Na realidade, irmãos, o cientista real, ele concorda com a Bíblia. Agora, os ateus não. Os ateus tentam usar a ciência para provar que a Bíblia é errada. Porque a Bíblia está errada, que a Bíblia tem contradição. Só que você, quando você pega um pastor estilo o Louis Gligliel, de Atlanta, aquele que faz da Passion, o congresso da Passion, o maior congresso de jovens dos Estados Unidos, ele é pastor, mas ele é cientista. E ele afirma que, como cientista, não existe algo tão certo, como cientista, como a Bíblia para grande, garantir a criação do ser humano. Então, entre o versículo 1 e versículo 2, nós não temos como afirmar tempo e nem espaço. Por isso que a Bíblia não fala que era o primeiro dia. Por isso que a Bíblia continua fazendo expressão de que a terra era sem forma, no princípio, mas ele era cheio de trevas, mas só que o Espírito do Senhor ele pairava sobre a face do abismo. Irmãos, existem duas grandes lições no primeiro e no segundo versículo. O primeiro versículo criou Deus o quê? Os céus e a terra. Deus não criou a terra e depois o céu. Sabe por quê? Existe prioridade com Deus. Aí em Mateus, Jesus diz e vira e fala assim, Buscai primeiro as coisas da terra, irmãos. Essa igreja é muito bem ensinada. Buscai primeiro o quê, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. Vírgula. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando Deus mandou Moisés escrever, Deus estava dizendo assim, Moisés, eu criei primeiro aquilo que é prioridade. Eu criei primeiro aquilo que é mais importante. Criou os céus. A nossa prioridade, irmãos, é o céu. Você vive na terra, você trabalha na terra, você pensa como ser humano, você age como ser humano, você padece muitas das vezes por causa dos pecados e julgos que há sobre o ser humano e sobre toda a terra que o Romanos 8, 8, 28, nos garante, não, 8, 16 e 17, nos garante que toda a terra está sujeita do julgo do pecado. Só que a nossa prioridade não é a terra. O nosso desejo principal e maior, se eu podia dizer assim, precisa ser o céu. se você passa o dia inteiro e você não pensa no céu, você não pensa no Senhor, você não pensa na vontade de Deus, você não pensa naquilo que Deus quer, então você precisa analisar quais são as suas prioridades. Porque no princípio, Deus criou aquilo que era mais importante, a sua habitação. Olha que loucura, irmãos, nós servimos um Deus que antes de toda a criação, antes de que o céu existisse, lá estava já Deus. Antes que existisse um trono, já existia, não posso nem usar essa palavra, já estava Deus antes que tivesse um trono para que ele pudesse ser assentado. Porque Deus não criou o céu onde nós vemos, Deus criou os céus, a Bíblia nos garante e a ciência também nos garante, a ciência, não os ateus. Porque existe três céus, existe o céu que nós vemos, existe o céu que quando você veio do Brasil para cá, ainda que você peregrinou pelo México, você foi do Brasil para o México, de avião, este primeiro céu que está exposto aos nossos olhos é o primeiro céu, é o céu onde qualquer companhia aérea pode te levar até lá, você passa, você viaja pelo primeiro céu. existe o segundo céu onde a companhia aérea não tem a capacidade de te levar, o segundo céu onde durante a grande guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia houve-se a grande batalha psicológica e intelectual para ver quem chegava primeiro na lua, onde até onde nós sabemos a NASA americana conseguiu chegar lá antes de qualquer outro país então para chegar no segundo céu só a NASA conseguiria teoricamente falando te levar até lá só que a Bíblia nos garante e muitos cientistas tem essa certeza de que existe um terceiro céu onde se chama o lugar da habitação do nosso Deus o lugar onde nos espera onde está a glória sem limite sem reserva para todo aquele que nele crê para que não venha perecer mas venha ter a vida eterna este é o Deus que nós servimos só que o versículo 3 diz assim e disse Deus haja luz e houve luz os cientistas nos garante que a velocidade da luz ela percorre a 186 mil milhas por segundo os cientistas nos garante que a luz a velocidade da luz ela percorre a 2.99.792.792.792.000 não consigo nem falar em português direito deixa eu falar isso em inglês 299.792.458 per second thank you A velocidade da luz é tão forte, de que quando Deus falou, foi tão forte, que o pastor cientista Louis Gligler, ele garante que na atmosfera, cientificamente falando, não no ateísmo, cientificamente falando, houve-se mesmo uma explosão. Só que não foi uma explosão caótica, como Darwin garantiu, onde até hoje, lembrando a igreja, que é uma teoria, teoria é algo que não tem como ser comprovado, ou é teoria até ser comprovado. Só que é uma teoria que jamais será comprovado, porque o cientista pastor Louis Gligler diz que, quando Deus falou, João capítulo 1, versículo 1, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então, quando Deus falou, Jesus disse assim, João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quando Deus bradou, é a primeira vez, que a Bíblia registra que Deus falou. Quando Deus falou, irmão, Jesus foi apresentado a esse universo, de uma forma tão tremenda, que foi uma explosão, porque o universo não conseguiu se conter, a beleza e a grandeza da revelação daquele que é, daquele que era, e daquele que há de vir. Aquele que no princípio estava lá, no versículo 2 de João 1, versículo 2 diz, ele estava lá. E o versículo 4 diz assim, viu Deus que era bom. Só que o que me chama a atenção, e o pastor Denis falou, se não me engano, dois domingos atrás, sobre o versículo 14 do capítulo 1, que diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para os dias e anos. E o 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Apocalipse. 22. Versículo 5 diz assim, E ali? Não haverá mais noite. Você estava querendo uma garantia de que quando Deus disse assim, haja luz e houve luz, aqui está a garantia. Porque no versículo 14, Deus criou os luminárias que nós conhecemos como estrela, sol e lua. Só que no versículo 16, aí Deus deu nome ao sol e à lua. Irmãos, assim, a ciência prova, para mim e para você, que nada subsiste na terra sem a luz do sol. E o mar, ele não invade a expansão seca por causa da lua. Isso só é capaz porque existe alguém que deu ordem ao sol e deu ordem à lua. E Deus é tão tremendo, que na realidade, se você for no hebraico, quando Deus disse assim, haja luz, Deus não disse, cria-se a luz. Para para pensar, irmãos. Deus não disse, cria-se a luz. E nem ele disse assim, vamos formar a luz. Não. Ele disse assim, haja luz. Se você for no hebraico, quer dizer, apareça aquilo que já existe. Apareça aquilo que já existe. Aí eu vou continuar lendo o livro, o versículo 5 de Apocalipse 22 diz assim, e ali, não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz, nem da luz do sol, porque o Senhor os ilumina e reinarão para todos sempre. Lá não há sol, lá não há lua, lá não há estrelas, lá não há cometa, lá não há nada, porque o Senhor, Ele é a luz que apareceu. Quando o próprio Deus disse, haja luz. Só que eu segurei meu filho aqui, não é porque ele é bonito, ele é bonito. Pode tirar a máscara da parte de mim? Eu trouxe ele por causa do Covid, para depois eu não ter o que falar. Então ele pode ficar sem máscara aqui em cima. Só que existe... Aí, irmãos, olha Jesus na criação. Versículo 4, disse Deus, haja luz. Versículo 6, disse Deus, haja uma espação no meio das águas. Versículo 9, disse Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus no lugar. Versículo 11, disse Deus, produza a terra erva verde. Versículo 14, disse Deus, haja luminárias na espação dos sols. Versículo 16, não, versículo 20, e disse Deus, produza as águas abundantemente répteas de alma vivente. Versículo 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Versículo 26, e disse Deus, passamos o homem. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes, do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que se move, e sobre a terra. A Bíblia garante que eu e você não somos razão do acaso. A Bíblia nos garante que nós somos a coroa de toda a criação de Deus. No versículo 20, que nós lemos, Deus disse, vamos fazer o homem. Só que, no capítulo 2, ele explica como que o homem foi feito. Porque até então, tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Só que no capítulo 2, Deus explica que o homem teve um cuidado mais especial. Diz assim, no versículo 7 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O que você fez ali? Um carro de polícia? Um carro de polícia. Aí, go. Você fez ou você formou? Por quê? Por quê? Você criou ou você formou? Eu formou. Por quê? Porque o clé já estava lá. Irmãos, eu liguei para o Caio e falei assim, que roupa que você está? Porque eu vou te chamar lá em cima. A gente ensina, irmãos. Mas daí a gente dá espaço para eles decidirem. Amém? Eu já tenho 17 anos. Tem que decidir. Aí eu falei, que roupa que você está vestindo? Ele falou, pai, eu estou de calça jeans. De como é que você falou? All stars. Eu estou de camiseta. Falei, ok. Amém. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou te chamar lá em cima. Mas ele não sabia disso. Aí o Caio disse que ele formou o carro do clé. Por quê? Eu não queria isso. Isso daqui é ao vivo a cores. Você formou ou você criou? Por meio. Por quê? Por quê? Porque o clé já estava lá. Por que o clé já estava lá? Nós acabamos de ler que Deus formou o homem. Que Deus não criou o homem. Deus formou o homem. Deus não criou. Efésios. Capítulo 1. Versículo 4. Deus formou o homem porque já existia algo existente. Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4. Só tem como vir a existir se vem de dentro de alguém. Por isso que o homem não é do acaso. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim. Como também nos elegeu. Nele. Antes. Antes de que, irmãos? Para quem já está com a Bíblia aberta. Como também nos elegeu antes. Antes de que? Deixa eu falar um português mais, Marcelo. Antes que tudo fosse criado. Antes de criar os céus e a terra. Você já estava no coração de Deus. Irmãos, existe um salmo que diz assim. Tu não és como o Deus deles. Porque o Deus deles tem olhos e não vê. Tem ouvidos e não ouve. O Deus deles tem boca, mas não fala. Tu não és assim. Porque quando eu falo. Tu inclinas para ouvir o meu clamor. Como também nos elegeu. Deus nos escolheu, irmãos. Não simplesmente assim. Como existe alguns falando. Ah, Deus escolheu uns para ir para o inferno. Deus escolheu outros para ir para o céu. Não. Deus nos escolheu. Deus escolheu a raça humana. Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo foi criado. Deus falou assim. Eu vou criar o ser humano. Eu vou amar o ser humano. O ser humano vai fracassar. E eu vou mandar uma válvula de escape para o ser humano. Por quê? Porque eu os escolhi para poder ir para o céu. Como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Aí tem vírgula. Para quê? Possemos santos e irrepreensíveis. Diante dele em amor. E nos predestinou ou nos chamou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo beneplácido de sua vontade. Uma palavra mais fácil do que beneplácido é pelo seu infinito amor, pelo seu desejo próprio. Sabe qual desejo, irmãos? Daquele bará de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Antes que eu, você fosse vivo. Eu te escolhi. E eu te amei. E por isso eu te chamo como filho. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim. Eu, eu vos amei primeiro. E essa é a razão porque você pode me amar. Essa é a razão porque nós podemos amar a ele. Porque ele nos amou primeiro. Irmãos. O Caio, sem saber que eu ia chamar ele aqui, ele disse algo muito profundo. Mas muito simples. Por que você não conseguiu formar o carro de polícia, Caio? Criar. Por quê? Ele não conseguiu criar porque já existia. Algo a existir. Então você só veio a existir. Porque você já existia dentro do coração de Deus. Por isso que Deus não criou o ser humano. Deus formou o ser humano. Aí para mim poder terminar. João. Capítulo 3. Versículo 16. Eu sei que você já sabe de qual, mas abre lá comigo. Caio, você consegue fazer esse carro funcionar? Não. Por que não? Porque eu não posso dar a vida. Mas a Bíblia diz, Caio, que Deus soprou, sopra sobre o carro. Vê se funciona. Sopra de novo. Sopra de novo, Caio. Sabe por que não funciona, Caio? Sabe por quê? Porque não é por força. Você pode passar a sua vida inteira soprando nesse carro, Caio. Mas ele não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quando Deus formou o ser humano, Caio, Deus soprou o fôlego de vida. O Espírito Santo de Deus, Caio, foi colocado dentro do ser humano no jardim do Édito. Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? O Espírito Santo de Deus foi soprado quando o Senhor soprou e deu fôlego de vida a Adão. Por isso que você não tem como fazer esse carro funcionar. Não é porque você usou o material errado para fazer um carro. Caio, olha para mim. Você não consegue dar força de vida para aquilo que não vem de dentro de você. Então, Deus deu força de vida porque Deus é vida. E porque Deus é vida, Caio, Ele transportou da sua vida para o ser humano e implantou em Adão algo chamado o teu Santo Espírito. E por isso que, Caio, existia a habilidade de quando Deus chamava no jardim de Adão ouvir e Eva ouvir. Só que, no jardim do Éden, Satanás conseguiu fazer aquilo que ele sempre tentou fazer e sempre vai continuar fazendo. Porque entra ano, sai ano. Entra geração, sai geração. Entra mil anos e sai mil anos. E Satanás, a tática de Satanás sempre é a mesma. Matar, roubar e destruir. Foi tão forte que Gênesis, capítulo 5, Deus diz assim, não posso mais permitir que o meu espírito habita mais no homem. Por isso, eu vou destruí-lo. só que João, capítulo 3, versículo 16, Jesus deu a resposta para Nicodemus, dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho em unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo que foi perdido no jardim do Éden, aquilo que o homem fazia que Deus não queria mais que o seu espírito habitasse no ser humano. Porque foi perdido, irmãos. Aquela deles comeram e perceberam que estava nu foi a retirada do Espírito Santo de Deus de dentro de Adão e Eva. foi algo tão chocante de que Deus perdeu o prazer de se alugar com o ser humano, de comunhar com o ser humano. Deus perdeu o prazer, mas Deus não perdeu o amor. Porque o amor, irmãos, biblicamente falando, ele não é um sentimento, porque se Deus agisse como sentimento, todos nós já estávamos mortos. Mas, biblicamente falando, o amor, ele é uma decisão. Uma vez, um casal veio conversar comigo e com a minha esposa. Nós perdemos o amor, nós não sentimos mais nada, nós não temos mais prazer de estar perto. Nós falamos para eles assim, quando vocês fizeram um compromisso com Deus, vocês falaram palavras perante Deus. E vocês falaram assim, vocês concordaram que só a morte pudesse vos separar. Isso quer dizer que não é um sentimento, não é um feeling gostosinho dentro de você, é uma decisão, passa chuva, faz sol, está feliz ou está triste, está doendo ou está maravilhoso, você continua ali persistindo pelo amor. E por causa dessa perseverança, Deus mandou aquele que já estava no início, Deus mandou aquele que já era e sempre foi para que ele pudesse fazer aquilo que jamais eu e você poderíamos fazer. ele veio para poder restaurar a comunhão que foi perdida lá em Gênesis para que eu e você pudéssemos ter essa esperança. Peço que a igreja por favor fique de pé. para que a igreja e Amém.